Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ergues para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra 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 Oh, 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 oh Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor de tudo em mim Senhor de tudo em mim Me chama para fora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Rede de tudo em mim Muda a minha restoring Muda a minha história Muda a minha história Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Fala pro teu irmão que está do seu lado Deus quer que você viva uma história de poder Nesse tempo Faça a diferença querido Aleluia Amém 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 A CIDADE NO BRASIL